salve salve galera beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal daquele jeitão galera é o seguinte caiu a casa, caiu a casa galera, fui olhar aqui no meu computador velho não tenho nenhum vídeo que não foi publicado tá ligado, só tenho vídeo publicado e não tenho vídeo pra mostrar pra vocês segunda-feira hoje então dia 3 de maio então daquele jeitão e nem que me volte o cheque nós vamos lá na... estamos indo lá na caverna, então é pau galera, é pau, vamos lá na caverna mostrar a caverna pra vocês então tá, já deixa o like, se inscreve no canal quem não for inscrito, estamos com 181 mil inscritos no canal queria... mil inscritos, ou já pensou, seria um sonho né 181 inscritos e... ou já pensou e daí nada mais justo que eu deixar vocês sem vídeo né, não posso deixar vocês sem vídeo, tem que gravar pra vocês então dele 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 daquele jeitão e nem que me volte o cheque, nós estamos indo lá na caverna, beleza? beleza? vem comigo aí galera, vem comigo que nós estamos indo lá, aí ó quem não for inscrito se inscreve aí ó beleza? então tá, partiu, partiu caverna Diana, tudo certo? vou pegar a bike aqui e nós vamos daquele jeito nem que me volte o cheque nossa, hoje o dia tá bonito galera, tem que... comprar a mangueira do tanque da... da lancha ainda hoje depois, mas primeiro eu vou fazer esse vídeo usando a caverna aí pra vocês, beleza? olha aí, olha aí, diazão bonito hoje bah! não, não, vamos lá, vamos andar de bike dele 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 saindo aqui de casa então bah, eu pedi eu ter ido até de... mano, é foda de... de bike... de gata não galera, é o seguinte podia ter ido a pé, né, fazer o videozinho a pé mas nós vamos de bike porque pro vídeo não ficar muito longo viu? oh mano, aqui eu vou cair nossa senhora, velho que foda, hein? quase que não é fumo milho ó, o bicho tá pegando aqui bom dia é pau, né, é segunda-feira, a galera tá com... a galera tá com... na segunda não é fácil galera não, é o seguinte nós vamos ali na caverna a caverna é... aonde moravam os índios, tá ligado? os jesuítas e tal, eles dormiam ali então nós vamos ali visitar a caverna pra vocês estamos chegando aqui no parapente vou mostrar, a caverna é ali embaixo bom, galera, toda manhãzinha, né a caída em Porto Alegre, que eles falam olha aí galera a caverna é aqui embaixo, tá ligado? nós vamos ir ali nós vamos de bike até ali no beco deixamos a bike no beco e vamos ali daquele jeitão tem que me voltar a checar estamos chegando galera estamos aqui embaixo já no morro olha as obras novas aí no morro cozinha com carçada daquele jeitão mano, eu vim sem pedalar até aqui só que não dava de filmar pra vocês porque se o cara filmar, o cara se mata, né? pensa numa uma descida brava vou filmar pra vocês, né? eu quero eu quero fazer umas filmagens assim mas tem que ser com alguma GoPro, tá ligado? pra... daí a gente mete barra essa semana eu acho que a lancha vai pra água daí eu quero filmar tudo pra vocês também a gente é feriado aqui na terça-feira então eu não sei vamos ver é pau galera é pau chegamos aqui no beco chegamos aí ah, vou continuar o vídeo e vou cortar tem que me voar aqui olha aí o lugarzinho a galera preparando pra pescaria beco das donas olha galera, dá de fazer um vídeo aí explorando o beco também mostrando pra vocês olha o barzão ah, galera não tem ninguém hoje nas donas e eu vou ser o primeiro aí na caverna é de certeza de certeza absoluta vamos ter que esconder a bike no mato daquele jeito deixa a bike no mato e vamos lá galera vamos lá que a pegada agora é braba olha o solzão isso aqui é o morro dos conventos ah, nós temos que pegar mais uns vídeos de wake vamos gravar vídeos de wake wake não signboard vamos gravar signboard pra vocês tá lá com a pranchinha acho que nós vamos gravar amanhã daquele jeitão caverna é aqui na reta bora 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 cheguemos galera na entrada na entrada do buraco da caverna mas daí o pessoal fala assim é porque o torto não sei o que não sei o que lá nos comentários aquela inspiração do torto não sei o que não sei o que lá então vem aí olha a descida pensa na descida mas vamos lá né mano olha vamos passar por esse banhadão aí é pau é pau ó, garanto que eu sou o primeiro do dia que tá vindo aí sou o primeiro do dia que tá vindo dando goleia aí na caverna caverna da bruxa ali ó que ficava isso aqui era um laguinho mais antiga tá ligado tá dá de muito vídeo aí pra frente ó isso aqui era um laguinho barra top né ó e o caminho da caverna é aqui ó ah porque não sei o que não sei o que lá galera que o vídeo não ficar muito longo eu vou encerrar esse vídeo por aqui amanhã a caverna vou continuar vou continuar a caverna aí daquele jeitão e espero que vocês tenham gostado do vídeo com uma mil inscritos valeu tchau tchau tchau